Entrando oficialmente no clima natalino, mesclando a história e tradição do centro com a modernidade, a Prefeitura de Mogi das Cruzes, em parceria com representantes do comércio, realizou o evento de acendimento da árvore de Natal na Praça Coronel Almeida, na noite deste sábado, dia 9. Segundo o Executivo, a iniciativa busca revitalizar a região para as festividades de fim de ano, estimulando a circulação da população pelos arredores e pelos comércios. A presidente da Associação Comercial de Mogi, Fados Leiman, comemorou um Natal distante do fantasma da pandemia de Covid-19. Depois de três anos, é a primeira vez que nós estamos totalmente flexibilizados, sem restrição nenhuma. E isso é uma benção de Deus, com certeza. Desejo um excelente Natal a todos vocês, mas eu não posso deixar de, como presidente da Associação Comercial, dizer o seguinte, vão fazer compras. Compre, compre muito aqui na nossa cidade. Neste ano, a árvore está diferente do habitual. Ela é composta por painéis de LED e deve exibir mensagens especiais. A construção deixou muitas pessoas intrigadas. Então, vai ser uma árvore de Natal diferente este ano. Mas, depois, conversando com o seu secretário, ele me dizia o seguinte, ela tem uma razão de ser, assim. Porque cada um de nós vai poder colocar ali a nossa família. E ela vai ser exibida. A nossa fala vai ser exibida. Você vai criar um link agora. Você vai poder entrar em contato com a prefeitura. E fazer isso para não ser uma árvore de Natal esquisita, de um jeito qualquer, de um modo qualquer, que vem iluminar um lugar qualquer. Não. Ela tem um sentido de ser. O prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, comentou sobre as expectativas para este final de ano. Ele mencionou ainda que não houve gastos públicos na montagem da árvore, graças a parcerias com o comércio. Que Deus possa refletir a sua glória através de nós, para que aonde há trevas, aonde há escuridão, aonde há fome, aonde há necessidade, nós possamos brilhar. Então, que hoje seja estartado, iniciado o nosso período de Natal aqui em Mogi das Cruzes. No Marco Zero, o ascender reuniu dezenas de famílias que entraram no clima festivo. Magnífico, uma coisa, assim, inovadora. Nunca tinha visto uma procuração dessa maneira. Eu acho que isso trouxe uma renovação, mas é uma coisa que trouxe um sentimento mais. Para que as pessoas possam realmente viver o significado do mercado. A secretária municipal de cultura de Mogi, Cláudia Nelly Ramos, também participou do evento, que contou com a presença do cantor Fernando Marques, que interpretou canções natalinas, proporcionando uma atmosfera festiva. A árvore foi acesa com a bênção do padre da catedral, Durival Aparecido.